Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna, editora de Política Paranense da Gazeta do Povo e chegou a hora de a gente relembrar cinco notícias importantes que aconteceram durante a semana. A semana começou com uma operação policial dentro da Prefeitura de Curitiba. A operação investiga fraude em tributos municipais. A repórter Kátia Brimbate mostrou como um setor da Prefeitura de Curitiba se transformou num balcão de negócios. A semana foi marcada por uma notícia triste, o falecimento de Luciano Pisato. Pisato foi deputado federal pelo Paraná e faleceu em Brasília. O colunista João Frey mostrou a trajetória de vida de Pisato, que tinha uma capacidade enorme de conversar até mesmo com adversários. Agora vamos à polêmica. Há toda uma guerra no setor de bebidas no Paraná. Fabricantes de cerveja e refrigerante de médio e pequeno porte reclamam de concorrência desleal no Estado. Do Supremo Tribunal Federal veio uma decisão que impacta na política local. A segunda turma do STF decidiu trancar o inquérito contra o governador Beto Richa na Operação Publicano. Você lembra da Operação Publicano? Ela investiga um esquema de fraude na Receita Estadual. A nossa correspondente em Brasília, Catarina Scortetti, mostrou que a decisão não deve impactar nas ações que correm na Justiça em Londrina. A última notícia é em tom de expectativa. O governador Beto Richa disse que anuncia na segunda-feira se será candidato ao Senado. Tudo indica que sim. Toda a repercussão da decisão de Beto Richa você confere durante a semana. Até já!